Entrar Acreditam Crer Acreditam Crer Acreditam Crer Acreditam Crer Nota 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 Curso 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 Manga Punt Puntuación Punt Puntuación Puntuación o negócio, negocio, negocio, um negócio, negocio, um negocio negocio forno 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 exam 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 examen honesto entrar acreditam creer acreditam creer nota 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 curso 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 manga 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 punto puntuación punto puntuación negocio 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 forno 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 exame examen 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 honesto 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 via para Yoga um haz ettre uti técnico charla, acho, adivinar, acho, adivinar, acho, adivinar, acho, adivinar, acima, encima, umano, repetir. Repetir Tribunal Corte Corte Adicionar 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 Atrás detrás 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 querida querido querida 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 querido Querida Querido Através Através de Através Através de Bate-papo Charla Bate-papo Charla Acho Adivinar Acho Adivinar Acima Encima Acima Encima Humano 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 Repetir 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 Tribunal Corte Tribunal Corte Adicionar Añadir Adicionar Añadir Atrás Atrás Detrás Atrás Atrás Detrás Querida Querido Querida Querido De repente Añadir machucar, herir, machucar, herir, machucar, herir, de repente, repentino, de repente, de repente, de repente, de repente, repentino, oficial, 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 Oficial Conjunto Conjunto Pipa Cometa Solitario Solitario Liberdade Calor Calor Lançar Lanfar De repente Repentino Oficial 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 Conjunto 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 Comjunto Comunicional Domes Cleanse Truque, Truco, Truque, Truco, Truco, Truco Borboleta, Mariposa, Borboleta, Mariposa, Borboleta, Mariposa Concha, Cáscara, Concha, Cáscara Vazo, Florero, Vazo, Florero, Vazo, Florero Torre, 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 Torre Torre, cruz, cruzar, cruz, cruzar, cruz, cruzar, cruzar. CRECER DINHEIRO EFECTIVO DINHEIRO EFECTIVO DINHEIRO EFECTIVO DINHEIRO EFECTIVO Batalla Airnav Airnav Truque Truco Truco Burbleta Mariposa Burbleta Mariposa Concha Cáscara Concha Cáscara Vazo Florero 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 Torre 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 Dinheiro Dinheiro Efectivo Dinheiro Efectivo Batalla 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 Airnav 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 PISTOLA FRASE FRASE CORA Cura Aceitar 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 aceptar cego cego molhado mojado, molhado, mojado, tor, excursión, tor, excursión, tor, excursión, tor, excursión, alarma, 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 punz, puente, 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 pu Plata Arme de fogo Pistola Frase 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 Cura 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 Aceitar 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 Segue Ciego Cego Ciego Molhado Mojado Molhado Mojado Tor Excursión Tor Excursión Alarme Alarma Alarme 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 Punt Puente 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 Prata Plata 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 Diario Diário Talento Erro Error 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 Guerra 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 Em linha Rita Derecho Em linha Rita Derecho Em linha Rita Derecho Em linha Rita Derecho Estúpido 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 Prática Desenvolve 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 Viva Segue Seguir Diário 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 Talento 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 Erro Error Erro Error Guerra 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 En linha Rita Derecho En linha Rita Derecho Estúpido 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 Desenvolve 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 Seguir, segue, seguir, aceita, de acordo, aceita, de acordo, aceita, de acordo, aceita, de acordo, momento, 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 momento. Momento, 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 viagem, viaje, viagem, viaje, viagem, viaje, viagem, viaje, retorna, regresso, retorna, regresso, retorna. regreso, retorna, regreso, em dobro, doble, em dobro, doble, em dobro, doble, cerca, 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 cerca. Desenho animado, dibujos animados, ampla, grande, ampla, grande, 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 ampla, grande, ampla, grande, la, lana, la, lana, la, lana. Vista, rodar, vista, rodar, vista, rodar, vista, rodar. Aceita, de acordo, aceita, de acordo. Momento, 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 viagem, viaje, viagem, viaje. Retorna, regreso, retorna, regreso, em dobro, doble, em dobro, doble, cerca, 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 cerca. Desenho animado, dibujos animados, desenho animado, dibujos animados, ampla, grande, ampla, grande, La, lana, la, lana, la, lana. Vista, rodar, vista, rodar. Relojar, relaxar, 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 relax Ya seja estomago, 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 estomago. O suficiente. já? selvagem salvaje selvagem salvaje selvagem salvaje selvagem salvaje vela 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 BELA IUMENTAR ELEMENTAL IUMENTAR ELEMENTAL IUMENTAR ELEMENTAL IUMENTAR ELEMENTAL IUMENTAR ELEMENTAL OBJETIVO GOOL OBJETIVO GOOL OBJETIVO GOOL OBJETIVO GOOL OBJETIVO GOOL OBJETIVO Gol Mente Relajar Relajar Relajarse. Ou. Ya sea. Ou. Ya sea. Estómago. 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 O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Já. Ya. Já. Ya. Salvagem. Salvaje. Salvagem. Salvaje. Vela. 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 Elementar. Elementar. Elemental. Elementar. Elemental. Objetivo. Gol. Objetivo. Gol. Mente. 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 Ervilha. Guisante. Ervilha. Guisante. Ervilha. Guisante. Ervilha. Guisante. Em voz alta. 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 clínica consultório clínica consultório clínicas consultório clínica trabalho 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 fundo amizade amizade claro campo campo inteligente inteligente em voz alta consultório clínica consultório clínica trabalho 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 fundo 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 amizade 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 amistad claro 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 Claro. Campo. 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 Morango. Fresa. Morango. Fresa. Inteligente. 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 Bastante. Bastante. Bastantes. Bastante. Bastantes. Bastante. Bastante. Carpintero. 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 Caçar Aluno Solta Soltar Fium Película Mentira 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 Educado Cortes Educado Cortes Educado Cortes Educado Cortes Aviante Adelante Adelante Adolescente 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 bastante carpinteiro caçar aluno soltar film película mentira 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 o adolescente adolescente ocioso Mastigás. Masticar. 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 Inseto. Insecto. Orgulho. 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 Importam. Importar. Importam. Importar. Importam. Importar. Importam. Ladrão Perder-se Convit Invitación Sorpresa Cansado 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 Ocioso Ocioso Masticar Masticar Inseto Insecto Orgulho 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 Importo Importar Importa Importar Importar Ladrão 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 Perder, 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 convite, invitación, convite, invitación, sorpresa, 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 cansado, 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 gesto, 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 GESTO RESTO COSTA APUNTALAR COSTA APUNTALAR COSTA APUNTALAR COSTA APUNTALAR AGULHA 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 Aguja Extraño Muito 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 Templo 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 Batida Golpe Batida Golpe Batida golpe, batida, golpe, deslizar, diapositiva, deslizar, diapositiva, deslizar, diapositiva, deslizar, diapositiva, sobrinho, sobrino, 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 algría, alegría, alegria, 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 alegría, gesto, 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 costa, apuntalar, costa, apuntalar, agulha, 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 estranho, extraño, estranho, estranho, muito, 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 templo, 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 batida, golpe, batida, golpe, deslizar, diapositiva, deslizar, diapositiva, sobrinho, sobrino, sobrinho, sobrino, alegria, 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 pesa, trozo, pesa, trozo, pesa, trozo, pesa, trozo, Juntos. Unir-se. Juntos. Unir-se. Juntos. Unir-se. Emprestar. Prestar. Emprestar. Prestar. Emprestar. Prestar. Emprestar. Prestar. Cadáia. Cadena. Cadéia. Cadena. Cadáia. Cadena. Cadáia. Cadena. patrão jefe patrão jefe patrão jefe patrão jefe entre 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 ninguém Nadie Media Promedio Sibonet Jabon Sibonet Jabon Sibonet Jabon Arien Zona Arien Zona Arien Zona Arien Zona Peça Trozo Peça Trozo Junte-se Unir-se Junte-se Unir-se Emprestar Prestar Emprestar Prestar Cadeia Cadena Cadeia Cadena Patrão Jefe Patrão Jefe Entra. Ninguém. Nadie. Média. Promédio. Média. Promédio. Sibonete. Jabón. Sibonete. Jabón. Área. Zona. Área. Zona. Brilho. Brillar. Brilho. Brillar. Brilho. Brillar. Brilho. Brillar. Significar. Media. Significar. Media. Significar. Media. Significar. Media. Grosso. Grueso. Cerebro Jornal Periódico Acertar Golpear Tosse Névoa Montanha Sangre 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 Brilho Brillar Brilho Brillar Significar Média Significar Média Grosso 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 Cerebro 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 Jornal Jornal Periódico Jornal Periódico Acertar Golpear Acertar Golpear Tosse 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 Névoa Niebla Névoa Niebla Niebla Montanha Sangue Sangue Segundo 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 Poder 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 anjo angel anjo angel anjo angel anjo angel polo vos mueva acuñar muéva acuñar muéva acuñar muéva acuñar futuro 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 desejo 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 academia academia, gimnásio, academia, gimnasio, academia, gimnásio, luta, lucha, luta, lucha, luta, lucha, luta, lucha, Secum Siglo Secum Siglo Poder 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 Anjo Angel Anjo Angel Pol Polo Voz 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 Mueva Acuñar Mueva Acuñar Futuro 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 Desejo Deseo Desejo Deseo Academia Gimnácio Academia Gimnácio Luta Lucha Lucha Falso 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 Falso. Excelente. 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 Exemplo. Ejemplo. 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 exemplo. Escalar. Subida. Escalar. Subida. Escalar. Subida. Escalar. Subida. Escalar. 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 Escalar Examinar Massante Aburrido Massante Aburrido Massante Aburrido Massante Aburrido Arco 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 Latido Ladrar Latido Ladrar Latido Ladrar Latido Ladrar Falso, 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 excelente, 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 exemplo, 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 escalar subida escalar subida imenso enorme imenso enorme colina 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 examinar 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 maçante aburrido maçante aburrido arco 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 latido ladrar latido ladrar antigo 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 juiz 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 prisão 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 Especialmente Amostra Muestra Inferno Cebola Cebolla 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 Cebola, cebolla, 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 ninguna, 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 balanço, oscilación, balanço, oscilación, balanço, Oscilação Balanço Oscilação Juventude 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 Antigo 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 antiguo juiz 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 prisão 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 especialmente 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 amostra muestra amostra muestra inferno 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 cebola 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 cebolla nenhum ninguna nenhum ninguna balanço oscilação balanço oscilação juventude 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 temperatura 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 tem Estrutura Campanha Altura Índice Índice Piloto Piloto Sement Semilla Sement Semilla Sement Semilla Cartera Billetera Cartera Billetera Certo Cierto Cierto. Ferver. Hervir. Hervir. Ferver. Hervir. Hervir. Temperatura. 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 Estrutura. Estructura. Estrutura. Estructura. Campanha. Campana. Campanha. Campana. Altura. 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 Índice Piloto Semilla Carteira Certeira Cierto Ferver Poema 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 Suave 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 Sufrir sofrir. Sofrer. 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 Recuperar. 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 Recuperar Educar 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 Desde já Já que Desde já Já que Desde já Já que Desde já Já que Sai, sin. Ataque. 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 Prazo. Termino. Prazo. Termino. Prazo. Termino. Prazo. Termino. União. 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 Poema. Poema 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 Suave 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 Sofra Sufrir Sofra Sufrir Recuperar 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 recuperar, educar, 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 desde há, já que, desde há, já que, sem, sim, sem, sim, ataque, 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 prazo, termino, prazo, termino, união, 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 casamento, boda, casamento, boda, casamento, boda, casa, mento, boda, vista, visión, vista, visión, Vista Visão Vista Visão Universidade 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 Fresco 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 Fresco, 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 falta, ausência, falta, ausência, falta, ausência, Arrumado, ordenado, herói, 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 Fijar Espero Esperar Medio Medio Casamento Boda Vista Visión Visión Universidad 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 Fresco 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 Falta Ausencia Falta Ausencia Arrumado Ordenado Arrumado Ordenado Herói 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 Concertar Fijar Concertar Fijar Espero Esperar Espero Esperar Medio 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 Conveniente 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 D. 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 Menor. 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 Posada Memória Memória Salário Dicionário 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 Diccionário Resistente Difícil Resistente Difícil Resistente Difícil Resistente Difícil Conveniente 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 Dúvida Duda Dúvida Duda Guarda Guardia Guarda Guardia Div Deber 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 Menor 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 Posada 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 Memória 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 Salário. 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 Dicionário. Diccionário. Dicionário. Diccionário. Resistente. Difícil. Resistente. Difícil. Peso. Peso Val Tal 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 Subir 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 Difundido Extendido Difundido Extendido difundido, extendido, difundido, extendido, informar, 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 Imagem Eletricum eléctrico curioso 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 quemar piso vale vale tal subir difundido difundido informar 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 imágen 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 iléctrico eléctrico Iléctrico ilééctrico eléctrico curioso 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 Queimar Medo Temor Capaz Poder Capaz Poder Capaz Poder Grande Basto Grande Basto Grande Basto Grande Basto Obedecer 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 Maravilha Preguntarse Maravilha Preguntarse Floresta Bosque Floresta Bosque Floresta Bosque Floresta Bosque Departamento Sobrinha Sobrinha Preparar Interesse Interessar Medo Temor Medo Temor Capaz Poder Grande Basto Obedecer 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 Maravilha Preguntarse Maravilha Preguntarse Floresta Bosque Floresta Bosque Departamento 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 Sobrinha Sobrinha sobrinha, sobrina, preparar, 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 interesse, interesar, interesse, interesar, real, revista, 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 Física Físico Pots Tarro Pot Tarro Pots Tarro Pot Tarro em outro lugar, em outra parte, até, incluso, até, incluso, até, incluso, até, incluso, até, incluso, até, incluso, surdo, ansioso, 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 confortável, cómodo, confortável, cómodo, confortável, cómodo, fábrica, 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 fábrica real real revista 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 física físico física físico pote tarro pote tarro em outro lugar 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 em outra parte em outro lugar 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 em outra parte Ansioso. 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 Confortável. Comodo. Comodo. Fábrica. 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 Prémio. Prémio. Prêmio, 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 forma, 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 é assim sendo, por lo tanto, é assim sendo. Por lo tanto, é assim sendo, por lo tanto, é assim sendo, por lo tanto, espalhar, juntado, espalhar, juntado, espalhar, juntado, sotaque, acento, sotaque. Acento, sotaque, acento, sotaque, acento. Ainda, todavía, ainda, todavía, ainda, todavía. Todavía, ainda, todavía. Fémia, hembra, fémia, hembra. Fémia, hembra, fémia, hembra. Pél, piel, 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 piel. Milhão, 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 milhão. Abaixo, debajo. Abaixo, debajo. Abaixo, debajo. Abaixo, debajo. Prémio, prémio. Prémio, prémio. Forma, forma. Forma, forma. Assim sendo. Por lo tanto. Assim sendo. Por lo tanto. Espalhar. Juntado. Espalhar. Juntado. Sotaque. Acento. Sotaque. Acento. Ainda. Todavía. Ainda. Todavía. Fémia. Hembra. Fémia. Hembra. Péu. Piel. Péu. Piel. Milhão. Millón. Milhão. Abaixo. Milhão. Abaixo. Debajo. Abaixo. Debajo. Rápido. 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 Melhores. melhor. Castelo Castillo Fundição Derretir Fundição Derretir Fundição Derretir muito pequeno, minúsculo, redação, ensaio. Redação, ensaio, recorrer, cultar, recorrer, cultar, recorrer, cultar, recorrer, cultar, recorrer, aventura, aventuras, aventura, aventuras, pouco, 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 rápido, 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 mulheres, melhor, mulheres, melhor. Castelo, Castillo, Castelo, Castillo. Activo Fundição Derretir Muito pequeno Minúsculo Minúsculo Redação Ensaio Cultar Recorrer Aventura Aventuras Pouco 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 Respiração Respiración Respiração Respiração Respiração. Respiração. Lei. 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 Duas vezes. Dos vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Dos veces. Lama. Barro. Lama. Barro. Lama. Barro. Lama. Barro. Corrida. Carrera. Corrida. Carrera. Corrida. Carrera. Corrida. Carrera. Pesida. Posible. Pesida. Posible. Pesida. Posible. Marzo. 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 Março. Marzo. Trilho. Carril. Trilho. Carril. Trilho. Carril. Silencio. 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 silencio evitar respiração 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 lei 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 duas vezes duas vezes duas vezes duas vezes dos vezes lama barro lama barro corrida carrera carrera possível posible possível posible março 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 trilho carril trilho carril silencio 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 evitar 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 osso 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 romântico 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 peligro 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 dobra Doblez Concurso 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 Perceber Dar-se conta de Perceber Dar-se cuenta de Abençoe Bendecir Abençoe Bendecir Abençoe Bendecir Abençoe Bendecir Tímido 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 Razão 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 Tecnologia 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 Osso Romântico Perigo Perigo Dobre Concurso Perceber Dar-se cuenta de Perceber Dar-se cuenta de Abençoe Bendecir Abençoe Bendecir Tímido Tímido Razão 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 Tecnologia Tigela Cuenco Tigela Cuenco Tigela Cuenco Vários 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 Embrulho Envolver Embrulho 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 Torção Giro Torção Giro Torção Giro Torção Giro Torção Giro Realce 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 Dividir 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 Em vez de... Solto. Suelto. Tortuga. Tijela. Cuenco. Vários. 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 Embrulho. Envolver. Envolver. Torção. Giro. Torção. Giro. Algum lugar. Algum lado. Algum lugar. Algum lado. Reunçar. Realce. 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 Dividir. 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 Em vez de... Em lugar. Em lugar. Em lugar. Solto. Suelto. 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 Tertaruga. Tortuga. Tertaruga. Tortuga. Anunciar. 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 RELACIÓN CAPÍTULO CAPÍTULO OVUR SER AMANECER OVUR SER AMANECER OVUR SER AMANECER OVUR SER AMANECER BRAVO VALIENTE BRAVO VALIENTE BRAVO CONTINUAR 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 Perdoar Perdonar Perdoar Perdonar Perdoar Perdonar Perdoar Perdonar Orar 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 conquistar, lograr, conquistar, lograr, conquistar, lograr, tarefa, 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 anunciar relação capítulo capítulo avorcer amanecer avorcer amanecer bravo valiente bravo valiente continuar continuar perdoar 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 orar 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 conquistar lograr conquistar lograr tarefa tarea tarefa tarea diminuir disminución diminuir disminución diminuir disminución escopo alcance escopo alcance escopo alcance escopo alcance Cierto, verdade, certo, dificilmente, apenas, dificilmente, apenas, dificilmente, apenas, dificilmente, apenas, solo, suelo, solo, suelo, solo, suelo, solo, suelo, faculdade, universidad, faculdade, universidad, faculdade, universidad, faculdade, universidad, acidente, 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 maconha, maceta, maconha, maceta, maconha, maceta, maconha, maceta, respeito, el respeto, respeito, el respeto, respeito, el respeto, tubarão, tiburón, tubarão, tiburón, tubarão, tiburón, diminuir, disminución, diminuir, disminución, escopo, alcance, escopo, alcance, verdade, certo, verdade, certo, verdade, certo, dificilmente, apenas, dificilmente, apenas, solo, suelo, solo, suelo, solo, suelo, faculdade, universidad, faculdade, faculdade, universidad, acidente, 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 maconha, maceta, maconha, maceta, Respeito El respeto Respeito El respeto Tubarão Tiburão Tubarão Tiburão Enquanto Mientras Enquanto Mientras Enquanto Mientras Enquanto Mientras Senior Mayor Senior Mayor Senior Mayor Senior Mayor Levantar Aumento Levantar Aumento Levantar Aumento Levantar Aumento Dentro 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 Co Paquete Célula Celula Célula 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 Corredor Sala Corredor Corredor Sala Corredor Sala Corredor Sala Frontera 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 FRONTIRA EXCEPTO 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 DESPERTAR 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 Enquanto Mientras Senior Mayor Levantar Aumento Dentro Pacote Paquete Pacote Paquete Célula 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 Corredor Sala Fronteira 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 Despertar Riqueza 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 repollo, tendir, tender, 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 Necesário. De fato. De fato. Língua. 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 Repolho. Tender. Necessário. Necessário. De fato. Língua. Língua. Esforço. 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 Proteger. 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 Operar. Funcionar. Operar. Funcionar. Comparecer. Assistir. Comparecer. Assistir. Personalizadas. Personalizado. 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 Tratar. 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 Marca. Marca Tempestade Tormenta Tempestade Tormenta Tempestade Tormenta Tempestade Tormenta Produzir 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 Relativo 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 Visão ver, visão, ver, visão, ver, visão, ver, quadro, armação, quadro, quadro, armação, quadro, quadro, armação, quadro, lixo, basura, lixo, basura, lixo, basura, lixo, basura, classificação, rango, classificação, rango. personalizadas, personalizado, personalizadas, personalizado, tratar, 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 marca, 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 tempestade, tormenta, tempestade, tormenta, produzir, produce, produzir, produce, relativo, 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 visão, ver, visão, ver, quadro, armação, quadro, quadro, armação, quadro, lixo, basura, classificação, rango, classificação, rango, com um ouro, celebrar, 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 clima, 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 reduzir, reducir, 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 ilusiu, alabança, ilusiu, alabança, ilusiu, alabança, ilusiu, alabança. Comunicar Depressivo Deprimido Depressivo Deprimido Depressivo Deprimido Depressivo Deprimido Depressivo 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 Fiu Hilo Fiu Hilo Fiu Hilo Fiu Decidir 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 Entrada 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 Com um ouro Celebrar Com um ouro Celebrar Clima 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 Reduzir 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 Elogio Alabanza Elogio Alabanza Comunicar 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 Depressivo Deprimido Depressivo Deprimido Acordado Despierto Acordado Despierto Fio Hilo Fio Hilo Decidir 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 Entrada 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 Hospedairo Amfitrión Hospedairo Amfitrión Jota Ruta Ruta Jota Ruta Ruta Jota Ruta Padronizar Modelo Padronizar Modelo Padronizar Modelo Padronizar Modelo Propósito propósito grosseiro picante tampa tampa caridade explicar explique explicar explique hospedairo anfitrión hospedeiro anfitrión rota ruta 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 padronizar modelo padronizar modelo propósito 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 grosseiro 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 picante 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 tampa tapa tampa tampa tapa desapontado Desapontado. Decepcionado. Desapontado. Decepcionado. Caridade. 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 Explicar. Explique. Explicar. Explique. Impressionar. 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 Multiplicar. 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 Resultado. Resultado Alma Alma Apertar Surretar Apertar Surretar Apertar Surretar Apertar Surretar todo providenciar proporcionar providenciar proporcionar reparar 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 curva 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 comunidade 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 Impressionar. Multiplicar. Resultado. resultado, resultado, alma, 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 apertar, sujeitar, apertar, sujeitar, todo, 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 providenciar, proporcionar, providenciar, proporcionar, reparar, 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 dobrar, curva, dobrar, curva, comunidad, 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 plano, 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 registro, gravar, registro, gravar, registro gravar pertencer pertenecer a pertenecer pertenecer a pertenecer pertenecer a pertenecer pertenecer a que vale a pena valor que vale a pena valor Que vale a pena? Valor. Que vale a pena? Valor. Crio. Criar. Crio. Criar. Crio. Criar. 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 Completo Experimentar 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 Parece Parecer Plano Plano. 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 Registro. Gravar. Registro. Gravar. Pertencer. Pertenecer a. Pertencer. Pertenecer a. Que vale a pena? Valor. Que vale a pena? Valor. Criu. Criar. Criu. Criar. Remover. Retirar. Remover. Retirar. Apesar. Aunque. Apesar. Aunque. Completo. Completar. Completo. Completar. Experimentar. 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 Parece. Parecer. Parece. Parecer. Confundir. Nomear. Nombrar. Nomear. Nombrar. Nomear. Nombrar. Nomear. Nombrar. Médicum. Médico. Médicum. Médico. Médicum. Médico. Médicum. Limora. Retrasar. Limora. Retrasar. Limora. Retrasar. Limora. retrasar preço 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 precio preço 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 enterrar 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 Experiência Recoamar Quejar Recoamar Quejar Recoamar Quejar Recoamar Quejar Que diz respeito Considerar Que diz respeito Considerar Que diz respeito Considerar Que diz respeito Considerar Pauzinho Palilho Pauzinho Palilho Pauzinho Palillo Palzinho Palillo Confundir 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 Nomear Nombrar Nomear Nombrar Médico 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 Demora Retrasar Demora Retrasar Prezo Precio Prezo Precio Enterrar 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 Experiência 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 Reclamar Quejar Reclamar Quejar Que diz respeito Considerar Considerar Que diz respeito Considerar Palzinho Palillo Palzinho Palillo Expressar Exprimir Expressar Exprimir Expressar Exprimir Documento 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 Empresa 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 Taxa Tarifa Taxa Tarifa Taxa Tarifa Tarifa Empréstimo Préstamo Empréstimo Préstamo Empréstimo Préstamo Empréstimo Préstamo Travesseiro Almohada Travesseiro Almohada Travesseiro Almohada Travesseiro Almohada Troca Intercambiar Troca Intercambiar Troca Intercambiar Troca Intercambiar Admitem Admitir Admitem Admitir Admitem Admitir Admitir Fluxo, fluir, fluxo, fluir, fluxo, fluir. Em vez, mais bem, expressar, exprimir. Expresar, exprimir. Documento, documento, documento. Empresa, 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 empresa. Taxa, tarifa, taxa, tarifa. Empréstimo, préstamo. Empréstimo, préstamo. Travesseiro, almohada. Troca, intercambiar. Admitem, admitir. Admitem, admitir. Fluxo, fluir. Fluxo, fluir. Em vez, mais bem. Em vez, mais bem. Tesouro, 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 tesouro. Escriturario, empleado, escriturario, empleado. Escriturario, empleado. Escriturario, empleado. Lidas. Acuerdo. Lidas. Acuerdo. Lidas. Acuerdo. Lidas. Acuerdo. Compartilhar. Compartir. Compartilhar. Compartir. Compartilhar. Compartir. Compartilhar. Compartir. Competir. 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 Enganar. Enganhar. Enganar. Servir. Complexo. complexo, complejo, complexo, complejo, complexo, complejo, prejuízo, daño, prejuízo, daño, prejuízo, daño, prejuízo, daño, Transmissão Emissão Tesouro Escriturário Empleado Escriturário Empleado Lidar Acuerdo Lidar Acuerdo Compartilhar Compartir 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 Competir Competir Enganar Enganhar 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 Servir 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 Complexo 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 Pejuízo Daño Daño Prejuízo Daño Transmissão Emissão Transmissão Emissão Emissão Realizar 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 Sentido Aposta 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 Envergonhado Avergonzado Envergonhado Avergonzado Envergonhado Avergonzado Envergonhado Avergonzado Complicado 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 Complicado. 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 Deliberar. 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 Igual. 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 Igual, 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 animado, emocionado, animado, emocionado, animado, emocionado, comprimido, píldora, comprimido, píldora, comprimido, píldora, comprimido, píldora, carregar, 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 realizar, 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 Realizar Sentido 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 Aposta 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 Envergonhado Avergonzado Envergonhado Avergonzado Complicado 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 Deliberar 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 Igual 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 animado, emocionado, comprimido, píldora, comprimido, píldora, cargar, 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 senhora, conversación, 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 convers Conversación Soldado 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 Espaço Espacio 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 Espaço Espacio Mordida Mordedura Mordida Mordedura Mordida Mordedura Mordida Mordedura Contacto Contacto Contacto. Folha. Folha. Pressione. Amplo. Ancho. Amplo. Ancho. Amplo. Ancho. Suceder. Tener éxito. Suceder. Tener éxito. Suceder. Tener éxito. Suceder. Tener éxito. Senhor Conversação Soldado 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 Espaço Espacio 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 Mordida Mordedura Mordida Mordedura Contacto 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 Folha Forra Folha Forra Pressione Prensa Prensa Amplo Amplo Ancho Amplo Ancho Suceder Tener éxito Suceder Tener éxito Capitão 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 Roubar 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 Asa, ala Asa, ala Asa, ala Asa, ala Charme, encanto Charme, encanto Charme, encanto Charme, encanto Isacritu Ejército Exército Ejército Exército Ejército Exército Ejército Truvão Trueno Truvão Trueno Truvão Trueno 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 Diligente A não ser que... A não ser que... A não ser que... Charme, encanto Charme, encanto Exército Ejército Exército Ejército Truvão Trueno Trueno Diligente 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 A não ser que... A não ser que... A não ser que... A não ser que... Descobrir 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 Promessa 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 Gigante 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 preguiçoso, perezoso, nervoso, nervioso, nervoso, 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 multidão, multitud, multidão, multitud, multidão, multitud, multidão, multitud, mobília, mueble, mobília, mueble, mobília, mueble, doença, 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 Ninho, mido, provaja, revisão, provaja, revisão, provaja, revisão. Proveja, revisão, océano, 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 possivelmente, quizás, possivelmente, quizás, possivelmente. Gigante, 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 gigante. Preguiçoso, perezoso, preguiçoso, perezoso. Nervoso, nervioso, nervoso, nervioso. Multidão, multitud, multidão, multitud. Múbilia, mueble, móvilia, mueble. Tuensa, enfermedad, tuensa, enfermedad. Ninho, nido, ninho, nido. Provaja, revisão, provaja, revisão. Océano, 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 océano. Possivelmente, quizás, possivelmente, quizás. Ilha, isla, ilha, isla, ilha, isla. Graduado, graduado. 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 Prefeito. Alcalde. Prefeito. Alcalde. Prefeito Alcalde Raiz 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 Idiota Tonto Idiota Tonto Idiota Tonto Idiota Tonto Aparecer 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 Araia Arena Araia Arena Araia Arena Araia Arena Problema Fechar Cerrar Fechar Cerrar Fechar Cerrar Fechar Cerrar Discutir Pelea Discutir Pelea Discutir Pelea Ilha Isla Isla Ilha Isla Graduado 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 Prefeito Alcalde Prefeito Alcalde Raiz 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 Idiota Tonto Idiota Tonto Aparecer 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 Areia Arena Areia Arena Problema 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 Fechar Cerrar Fechar Cerrar Discutir Pelea Discutir Pelea Adormecido Dormido Adormecido Dormido Adormecido Dormido Adormecido Dormido Lavanderia 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 Planeta Tiro Disparar Tiro Disparar Superficie Cru Crudo Ducha 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 Costo Víquido Dred Víquido Dred Víquido Dred Convidado Huesped Convidado Huesped Convidado Huesped Convidado Uuesped Dormido. Lavanderia. 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 Planeta. 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 Tiro. Disparar. Tiro. Disparar. Superfície. 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 Cru. Crudo. Cru. Crudo. Cheveiro. Ducha. Cheveiro. Ducha. Custo. Costo. Custo. Costo. Líquido. Red. Líquido. Red. Convidado. Huesped. Convidado. Huesped. Palácio. 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 Público. 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 Contra. Encontra. Contra. Encontra. Contra. Encontra Contra Encontra De acordo com De acordo a De acordo com De acordo a De acordo com De acordo a De acordo a Infrio Fondo Infrio Fondo Fondo Dívida Culpa 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 Presente Regalo Presente Regalo Presente Regalo Presente Regalo Adulto 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 drama palácio público 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 contra en contra contra en contra de acuerdo com de acuerdo a de acuerdo com de acuerdo a inferior fondo inferior fondo dívida deuda dívida deuda 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 culpa 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 presente regalo presente regalo adulto 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 ram rama 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 Deserto desierto justo justa Justo 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 Justa justo justo justa Grau grado grau grado Grau grado grado Instante Caminho Caminho Gritar Gosto Gosto Aconselhar Asesorar Aconselhar 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 Calma 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 Diabo Diablo Diabo Diablo 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 Deserto Desierto Deserto Desierto Justo Justa Justo Justa Grau Grado Grau Grado Instante 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 Caminho Camino Caminho Camino Gritar 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 Gosto Gusto Gosto Gosto Aconselhar Asesorar Aconselhar Asesorar Calma 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 Diablo 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 Gramática 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 Internacional Internacional humor estado anímico humor estado anímico paz 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 simples sencillo simples sencillo simples sencillo simples imposto 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 Recioso Cancelar Cancelar Difícil 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 Falhou Falhar Gramática 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 Internacional 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 Humor Humor Estado Anímico Humor Estado Anímico Paz 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 Simples Sencillo Simples Sencillo Imposto 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 Paz Recioso Temeroso Recioso Temeroso Temeroso Canselar cancelar difícil cumprimentar introducir 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 movimento 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 solteiro 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 coisa 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 Alvo. 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 Escavação. Cabar. Escavação. Cabar. Companheiro. Companheiro. Museu dia. Tienda de comestibles. 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 Ferro. Planchar. Ferro. Planchar. Ferro. Planchar. Ferro. Planchar. Cumprimentar. Saludar. Cumprimentar. Saludar. Introducir. 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 Movimento. Movimiento. 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 Solteiro. 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 Coisa. Cosa. Coisa. Cosa. Alvo. Objetivo. Alvo. Objetivo. Escavação. 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 Cabar. Companheiro. 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 Mociaria. Tienda de comestibles. Mociaria. Tienda de comestibles. Ferro. Planchar. Ferro. Planchar. Uña. 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 Pena. Pena. Lástima. Pena. Lástima. Pena. Lástima. Lástima. Pia. Lavabo. Pia. Lavabo. Pia. Lavabo. Pia. Lavabo. colar, pegar, pegar, colar, pegar, colar, pegar. Mês, sacudir, Mês, sacudir, Mês, sacudir, Mês, sacudir. Ferramenta, Heramienta, Ferramienta, Heramienta, Ferramienta, Heramienta, Ferramienta, Heramienta, Teto, Techo, Teto, Techo, Teto, Techo, Duzia, Doce, Doucena 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 Chão Suelo Chão Suelo Chão Chão Suelo Limitar Estrecho Limitar Estrecho Limitar Estrecho Limitar Estrecho Uña 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 Piena Lástima Piena Lástima Pia Lavabo Pia Lavabo Colar Pegar Colar Pegar Mes Sacudir Mes Sacudir Ferramenta 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 Teto Techo Teto Techo Dúzia Docena Dúzia chão, suelo, limitar, estrecho, cusão, veneno, cusão, veneno, cusão, veneno, cusão, veneno, local, sitio, local, sitio, local, sitio, além disso, ademais, além disso, ademais, além disso, ademais, além disso, ademais, Ceremonia Droga Fármaco Droga Fármaco Droga Fármaco Droga Fármaco Voz Vuelo Voz Vuelo Voz Vuelo Voz Vuelo Guía 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 Diario 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 Nación — Nación 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 — — — Cossão, veneno, local, sitio, local, sitio, além disso, ademais, além disso, ademais. Ceremonia, 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 droga, fármaco, droga, fármaco, voar, vuelo, voar, vuelo, guia, 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 diário, 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 diário. Nação 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 Poblação 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 Situação 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 Comércio Personagem Durante Durante Inundar Hábito Hábito Sair Sair Meriña Armada Meriña Armada Meriña Armada Pó Polvo Pó Polvo Pó Polvo Situação 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 Comércio 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 Divertir Entretener Divertir Entretener Personagem Personaje 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 Durante 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 Inundar 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 Hábito 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 Sair Sair Salir Sair Sair Salir Marinha Armada Marinha Armada Pó Polvo Pó Polvo Habilidade Uniforme Uniforme Angulo 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 Chef Jefe Chef 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 Beber 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 Harina Lidar con Encargarse de Lidar con Encargarse de Lidar con Encargarse de Lidar con Encargarse de Encargarse de Comprimiento Longitud Comprimento Longitud Comprimento Longitud Comprimento Longitud Vizinho Vizinho Vecino 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 Habilidade 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 Uniforme 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 Ângulo. 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 Chefe. Jefe. Chefe. Jefe. Beber. 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 Farinha. Harina. Farinha. Harina. Lidar com. Encargarse de. Lidar com. Encargarse de. Comprimento. Longitud. Comprimento. Longitud. Vizinho. Vecino. Vizinho. Vecino. Preferir. 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 Escravo. Esclavo. Escravo. Esclavo 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 Unidade 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 Equilibrar 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 grampo acortar grampo acortar águila águila foco atención foco atención foco atención foco atención acontecer ocurrir 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 nivel 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 Nível Nível Né Ninguno Né Ninguno Né Ninguno Né Ninguno Diretor Director de escola Director Director de escola Director Director de escola Director Director de escola Escravo Esclavo Escravo Esclavo Unidad 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 Equilibrar 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 Grampo Acortar Grampo Acortar Águia Águila Águia Águila Foco Atención Foco Atención Acontecer Ocurrir Acontecer Ocurrir Nível 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 Né 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 Ninguno Né Ninguno Né Diretor Director de escola Diretor Director de escola Escogar Escogar Resbalón Escogar Resbalón Escogar Resbalón Escogar Resbalón Universo 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 barbero pista cotovelo codo força 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 força, 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 seu, cielo, seu, cielo, seu, cielo, Provavel, 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 Assim com a cabeça, Cabecear, Assim com a cabeça, Cabecear, Assim com a cabeça, Cabecear, Assim com a cabeça. cabecear. princípio 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 escorregar resbalão escorregar resbalão Universo Barbeiro 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 Pista Cotevelo Codo Cotevelo Codo Força Fuerza 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 Cielo 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 Probável Probable Probável Probable Assim com a cabeça Cabecear Assim com a cabeça Cabecear Princípio Principio 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 A fumaça Fumar A fumaça Fumar A fumaça Fumar A fumaça Superior 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 Carvão 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 elemento, 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 previsão, pronóstico, previsão, pronóstico, história, lista, 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 lista. lista trastornado trastornado básico 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 comum 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 fumaça fumar fumar superior 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 carvão carbon carvão carbon elemento 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 Previsão, pronóstico, previsão, pronóstico. História, 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 história. Pista, lista, pista, lista. Chateado, trastornado. Básico, basic. Comum, comum, comum. Comum, comum. Outro. Mas. Outro. Mas. Outro. Mas. Outro. Exterior. Buraco. Agujero. Buraco. Agujero. Agujero. Buraco. Agujero. Lembrar. Recordar. Lembrar. Recordar. Lembrar. Recordar. Lembrar. Recordar. Recordar. Lembrar. Recordar. Dar-se-cuenta Sociedad 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 Util 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 Crigir, correcto Crigir, cruze fir Correcto, cruze fir Correcto Enveja, envídia Enveja, envídia Enveja, envi dia Enveja envidia trancar bloquear trancar bloquear trancar bloquear trancar bloquear outro mais outro mais estrangeiro exterior estrangeiro exterior buraco agujero buraco agujero lembrar recordar lembrar recordar aviso prévio dar-se cuenta aviso prévio dar-se cuenta sociedade 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 útil 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 corrigir correcto corrigir corrigir correcto inveja inveja envidia inveja inveja envidia trancar bloquear trancar bloquear trancar novela romance romance novela romance novela romance novela romance novela especial 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 Vitória Olavo Olavo Algozão Fortuna 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 Principal A principal Principal A principal Principal A principal Principal Nós Noe 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 Romance Romance Novela Romance Novela Função Papel Função Papel Especial 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 Vitória 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 algodão fortuna salto a principal nós linha fila negrao passo aldeia pueblo aldeia pueblo aldeia pueblo aldeia pueblo além mais além mais além mais mais além mais mais casal pareja casal pareja casal pareja casal pareja pareja evento 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 congelar 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 Sin embargo, contudo Masculino Oferta Oferta Linha Fila Linha Fila Negrau Passo Passo Aldeia Pueblo Aldeia Pueblo Além Más allá Além Más allá Casal Pareja Casal Pareja Evento 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 Congelar 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 Contudo Sin embargo Contudo Sin embargo Masculino 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 Oferta 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 Esfregar Frotar Esfregar Frotar Esfregar Frotar Esfregar Frotar Conta Cuenta Conta Cuenta Conta Cuenta Conta Cuenta Coragem. Valor. Ganho. Ganancia. Imagine. Imagina. Imagine. Imagina. 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 Maneira. Ordem. Seguro. 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 Greve. Huelga. Greve. Huelga. Greve. Huelga. 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 Esfregar. Frotar Esfregar Frotar Conta Cuenta Conta Cuenta Coragem Valor Coragem Valor Excitar 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 Ganho Ganancia Ganho Ganancia Imagina 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 Manera 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 Ordem 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 Seguro 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 Gref hélgão 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 trigo 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 cúlháeta 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 CULHAITA CULTIVO CULHAITA CULTIVO EXERCICIO EJERCICIO EXERCICIO EJERCICIO EXERCICIO 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 LACUNA BRECHA LACUNA BRECHA LACUNA BRECHA LACUNA BRECHA IMPORTANTE 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 CASAR 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 próprio 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 salve salvar salve 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 tema sujeito tema sujeito tema sujeito tema sujeito sujeito Sempre que, quando, trigo, 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 colhaita, cultivo, colhaita, cultivo, exercício, 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 exercício. lacuna, brecha, lacuna, brecha, importante, 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 casar, 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 próprio, 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 salvo, salvar, salvo, salvar. Sujeito, tema, sujeito, tema. Sempre que, quando, sempre que, quando. Gop, soplo, gop, soplo, gop, soplo. Existe, 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 existe. Existe, reunir, 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 reunir. reunir, reunir, aumentar, incrementar, aumentar, incrementar, aumentar, incrementar, Partida, Partido, Partida, Partido, 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 Part uma soma uma soma 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 Suma Se Ya seja Se Ya seja Se Ya seja Se Ya seja Bombar Bomba Bombar 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 Bombear, bomba, golpe, soplo, golpe, soplo, existe, 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 reunir, 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 aumentar, incrementar, aumentar, incrementar, partida, partido, partida, partido, dor, dolor, dor, dolor, segredo, secreto, segredo, secreto, soma, suma, 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 se, ya sea, se, ya sea, bombear, bomba, bombear, bomba, muerto, 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 Facto. Hecho. Facto. Hecho. Facto. Hecho. Facto. Hecho. Independiente. 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 independente, refeição, comida, refeição, comida, refeição, comida, perdão, perdón, perdão, 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 perdão perdón de varias, vários, de várias, vários de varias, vários de varias, vários Sabedoria Ácido Causa Por quê? Causa Por quê? Causa Por quê? Morto Muerto 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 Facto Hecho Facto Hecho Independiente 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 Refeição Comida Refeição Comida Perdão 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 De Várias Vários De Várias Vários Rabo Cola Rabo Cola Sabedoria 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 Ácido 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 causa porquê causa porquê depender 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 culpado culpable culpable culpado culpable, culpado, culpable, palestra, conferência, palestra, conferência, palestra, conferência, deveria, 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 trimestre, 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 trim Sincero Pista Admirar 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 Desafio Reto Desafio Reto Desafio Reto Desafio Reto Descrever 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 Depender 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 culpado, culpable, culpable, palestra, conferência, palestra, conferência, deveria, 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 trimestre, 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 sincero, 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 rastrear, pista, rastrear, pista, admirar, 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 desafio, reto, desafio, reto, descrever, 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 meio ambiente, ambiente, meio ambiente, ambiente, meio ambiente, ambiente, aguentar, colgar, aguentar, colgar, aguentar, colgar superar, 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 supe ar, s raramente leve tradição tradición 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 vantagem ventaja vantagem ventaja vantagem ventaja vantagem ventaja Cidadão. Ciudadano. Cidadão. Cidadão. Ciudadano. Exato. Exacto. Exato 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 Porto Puerto Porto Puerto Porto Porto Meio ambiente Ambiente Meio ambiente. Ambiente. Aguentar. Colgar. Aguentar. Colgar. Superar. 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 Raramente. 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 Leve. 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 Tradição. Tradición. 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 Vantagem. Ventaja. Vantagem. Ventaja. Ciudadão. Ciudadano. Ciudadão. Ciudadano. Exato. Exacto. Exato. Exacto. Porto. 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 Pálido Receber Transporte Transporte Permitir 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 Comparar 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 dedicar 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 extensão grado extensão grado extensão Grado, extensão, grado, salto, tacón, salto, tacón, salto, tacón, salto, tacón. Pulmão. Lógico. 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 Pálido. 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 Pálido Receber 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 Transporte 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 Permitir 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 Comparar 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 Dedicar 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 Extensão Grado Extensão Grado Salto Tacond Salto Tacond Pulmão 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 Paciente 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 Paciente, Paciente, Região, 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 Resolver Confiar em Confiança Confiar em Confiança Confiar em Confiança Confiar em confiança, montante, cantidade, montante, cantidade, montante, cantidade, montante, cantidade, compor, componer, compor, componer, compor, componer, difference, diferente, Diferente. Tarifa. Tarifa. Altamente. Gerir. Gestionar. Gerir. Gestionar. Gerir. Gestionar. Gestionar. Paciente. 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 Região. 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 Resolver. 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 Confiar em Confiança Confiar em Confiança Montente Cantidade Montente Cantidade Compor Componer Compor Componer Diferente 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 Tarifa 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 Altamente 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 Gerir gestionar, gerir, gestionar, perfeito, 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 arrepender, lamentar, arrepender, lamentar, arrepender, lamentar, arrepender, lamentar, Dorido En Antepassado Antepassado Concentrado 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 Fiebre 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 Contratar Alquiler Massivo Período Período Perfeito 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 Arrepender Lamentar Arrepender Lamentar Dorido 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 Em 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 Antepassado 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 Concentrado 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 alquiler, contratar, alquiler, massivo, 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 período, 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 permanecer, 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 ordenar, 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 ordenar vão vano vão vano vão vano vão vano aplique aplicar 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 Conectar Desaparecer 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 A figura Figura Medicina Resposta Permanecer 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 Ordenar 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 Vão 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 Aplique Aplicar Aplique Aplicar Conectar 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 Desaparecer 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 A figura, 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 piadosos, santo, piadosos, santo, remédio, medicina, remédio, medicina. Resposta, 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 azidares, agrio, azidares, agrio, azidares, agrio, valor, 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 valor. Valor Considerar Desastre Desastre Afeiçoado Afeiçoado Importar Importar Menção Mencionar Informe Relatório Informe Asidar Agrio Valor 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 Considerar 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 Desastre 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 Afeiçoado Aficionado. Afeiçoado. Aficionado. Importar. 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 Menção. Mencionar. Menção. Mencionar. Prazer. Placer. Prazer. Placer. Relatório. Informe. Relatório. Informe. Funcionários. Personal. Funcionários. Personal. Variar. 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 Cliente. 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 Destruir Exportar Presa Prisa Prisa Presa Prisa 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 Perda Pérdida Perda Perdida Perdida Pérdida Passajero Reforma 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 Sólido 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 Tendência 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 Variar 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 Clientes Cliente Clientes Cliente Cliente Destruir-se. 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 Exportar. 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 Presta. Prisa. Presta. Prisa. Perda. Pérdida. Perda. Pérdida. Pessageiro. Passajero. Pessageiro. Passajero. Reforma. 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 Sólido. 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 Tendência. 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 Auxiliar. Ajudar. Auxiliar. Ajudar. Auxiliar. Auxiliar. Ajudar. Auxiliar. CONSISTIR FORMATO FORMAR FORMATO FORMAR FORMATO FORMATO FORMAR formato, formar, renda, ingressos, renda, ingressos, renda, ingressos, renda, ingressos, mensagem, mensaje, poluir, contaminar, poluir, contaminar, poluir, contaminar, poluir, contaminar, palco, escenario, palco, escenario, palco, escenario, palco, escenario, violento, 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 tentativa, intento, tentativa, Intento Tentativa Intento Tentativa Intento Conter Contiene Conte 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 Auxiliar Ajudar Auxiliar Ajudar Consiste Consistir Consiste Consistir Formato Formar Formato Formar Renda Ingresos Renda Ingresos Mensagem Mensaje 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 Poluir Contaminar Poluir Contaminar Palco Escenario Palco Escenario Violento 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 Tentativa Intento Tentativa Intento Intento Contiene, exceção. Monitor. Exceção. Monitor. Exceção. Monitor. Exceção. Monitor. Insistir Militares Militar Militares Militar Militares Militar Borracha Caucho Borracha Caucho Borracha Caucho Borracha Caucho Aço Acero Aço, acero, aço, acero, aço, acero. Voto, votar, voto, votar, voto, votar. Autor, 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 kontraste, 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 Contraste Intentar 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 Músculo 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 Músculo. Músculo. Exibição. Monitor. Exibição. Monitor. Insistir. 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 Militares. Militar. Militares. Militar. Militar. Borracha. Caucho. Borracha. Caucho. Aço. Acero. Aço. Acero. Voto. Votar. Voto. Votar. Autores. Autor. Contrastes. Contraste. 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 Intentar. 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 Músculo Derramar Cronograma Programar Cronograma Programar Cintura Bahia 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 Gañar Ganar 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 Ganar. Adelante. Frente. Adelante. Frente. Adelante. Frente. Adelante. Mistério. 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 Secretário. secretário fornecem suministro preambular derramar cronograma programar cintura bahia bahia ganhar ganar frente adelante frente adelante mistério 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 secretário 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 preambular, deambular, preambular, deambular, amargo, 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 Editar Asustar Inventar Inventar Nativo Projeto Projeto Sessão Andorinha Golondrina Andorinha Golondrina Andorinha Golondrina Advertir-se. Amargo Editar Amgrontar Amgrontar Inventar Nativo Nativo Projeto 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 Golondrina Advertir 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 Quadra Bloquear Cuadra Bloquear Cultura 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 Efeito Combustível Combustível Envolver Implicar Natureza Natureza Selecionar 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 Seleccionar Jurar Desperdício Desperdício Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Cultura Efeito 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 Implicar Natureza Naturaleza Natureza Naturaleza Propiedad 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 Seleccionar 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 Jurar 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 Desperdício Desperdício, resíduos, подígio, resíduos. Pedir emprestado, pedir emprestado, pedir emprestado, pedir emprestado, Derrota Elgir Electo Función Joalheria 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 Por poco Casi Por poco Casi Por poco Casi Orgulloso 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 Sério Grave Sério Grave Sério Grave Arma 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 Breve 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 Defender. Derrota. Derrota. Elegir. Eleger Função Joalheria Por pouco Casi Por pouco Casi Orgulhoso 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 Sério Grave Sério Grave Arma 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 Breve 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 Defender 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 Eutrónics Electrónica Eutrónics Electrónica Eutrónics Electrónica Eutrónics Electrónica Junção Articulación Junção Junção Articulación Junção Articulación Junção Articulación Ocorrer 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 Ocorrer. Provar. Sombra. 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 Garganta. 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 Surar. Llorar. Surar. Llorar. Surar. Llorar 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 Empregar Emplear 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 Júnior 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 Junior Junior Tener Castigar Tener Castigar Tener Castigar Tener Castigar Eutronix Electronica Eutronix Electronica Junção Articulación Junção Articulación Ocorrer 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 Provar 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 Sombra 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 Garganta 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 Llor 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 Emplear Emplear, empregar, emplear, júnior, 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 tnir, castigar, tnir, castigar, ao longo, en todo, ao longo, en todo. Ao longo, en todo, ao longo, en todo, susurro, 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 capacidade, 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 capacidade. capacidade. Exigem. Demanda. Exigem. Demanda. Exigem. Demanda. Exigem. Demanda. Incentivar. Animar. Incentivar. animar, incentivar, animar, incentivar, animar. Geração, generação, geração, geração, GENERACIÓN GENERACIÓN CONDUZIR DIRIGIR CONDUZIR 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 DIRIGIR OPINIÃO 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 COMPRA 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 VERGÔNHA 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 Vergonha Vergüenza Vergonha Vergüenza Ao longo Em todo Ao longo Em todo Sussurro 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 Capacidade 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 Exigem Demanda Exigem Demanda Incentivar Animar Incentivar Animar Geração Generação Geração Generação Conduzir Dirigir Conduzir Dirigir Opinião 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 Compra 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 Vergonha Vergüenza 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 Justa Apretado Justa Apretado Justa Apretado Justa Apretado Disposto Complaciente Disposto Complaciente Disposto Complaciente Disposto Complaciente Carrera 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 Negar 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 Inemigo Globo 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 Magra Apoyarse Magra Apoyarse Magra Apoyarse Magra Apoyarse Cualidad Calidad Calidad Calidade Estante Bocejar Bostezo Bocejar Bostezo Bocejar Bostezo Bocejar Bostezo Justa Apretado Justa Apretado Disposto Complaciente Disposto Complaciente Carrera 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 Negar 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 Inimigo Inimigo Enemigo 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 Globo 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 Estante Bocejar 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 Bocejar